Olha, eu não sei o que foi pior, viu, cara? Eu vou te falar pra vocês, gente. Graças a Deus. Só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não tô acompanhando muito. Amém, meu irmão. Sem celular, na UTI aqui não pode ficar. Desci da UTI hoje, né? Agora que eu vou pegar meu celular na mão pra mim ver. Tá meio grogson. Tá, tá com sonho. Tem muita gente que te ama, viu, cara? Ô, Nath, e aí? Você é coisa do trabalho que tá ótimo. Você é guerreira, hein, Nath? Meu Deus do céu. Gente, obrigado pelas orações. Tô aqui. O Zé ainda vai tomar um chazinho de hospital. Tá tudo 100%. Dona Vera tá aqui também. Mãezinha. Genebra. E é nóis. Bom que vocês virem aí, gente. Rapaziada, ó. Acho que o bagulho, parceiro, ele bateu de frente com esse caminhão aqui, mano. Aí tá lotado aí, rapaziada. Acho que ele já foi embora pra Rio Preto já, mano. Só que tá... O Zé não tá deixando aí passar aqui não, tá ligado? Boa noite, turma. Tudo bem? Ó, tô passando aqui pra dar notícias. Tô aqui no hospital com o Zé, com a esposa dele. Vi ele já, tá tudo bem. Nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas e tal, os exames deu tudo ok. Tá com muita dor, né? O acidente foi um capotamento, é forte, bem assustado. E agora a gente tá aguardando o resultado da toma de corpo inteiro pra tirar todas as dúvidas. Mas até o momento o crânio e coluna não foram encontrados nada. Graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e esperar o resultado desses exames mesmo. Mas os exames de primeiro momento ali, de primeiro socorro, o raio-x, essas coisas, não encontrou nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. Então tá tudo bem, eu vou mantendo vocês informados aí. Obrigado pelas orações. Também dizer que teve duas vítimas junto, que estavam em outro veículo, Zé tava sozinha no carro. Mas as notícias são que tá todo mundo bem, foi só a escuração leve, mas o susto mesmo. Então, assim que eu tiver mais notícias de tudo, eu vou passando pra vocês. Tchau. 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 Tchau.